Não há, apresentemente, motivos de espécie alguma, de ordem moral ou material, que nos aconselhem a tomar partido por qualquer dos povos em luta. O que nos cumpre é manter estrita a neutralidade, neutralidade ativa e vigilante na defesa do Brasil. Ninguém pode dominar a consciência alheia e, inconsciência, cada qual pode ter as suas simpatias, mas a obrigação de todo brasileiro patriota é conduzir-se de modo a preservar o Brasil da guerra. Continuaremos fiéis ao ideal de fortalecer cada vez mais a união dos povos americanos. Essa solidariedade, para ser firme e duradoura, deve basear-se no mútuo respeito das soberanias nacionais e na liberdade de nos organizarmos politicamente, segundo as próprias tendências, interesses e necessidades. O nosso pan-americanismo nunca teve em vista a defesa de regimes políticos, pois isso seria atentar contra o direito que tem cada povo de dirigir a sua vida interna e governar-se. Fomos um império Getúlio anota no diário Obrigado Obrigado Obrigado.